Nós temos uma notícia muito triste neste domingo, porque faleceu a nossa eterna cantora. Assista esse vídeo para você entender o conteúdo. Mas antes eu peço que deixe o like, se inscreva no canal e vamos agora para a primeira notícia. Vanessa Camargo está lançando a segunda parte de seu álbum livre, nesta última sexta-feira que começou. O projeto marca sua nova jornada musical após o término de seu casamento. Nas três novas músicas que chegam às plataformas hoje, a cantora aborda temas como separação, reclusão e o processo de se fortalecer. Eu precisava me sentir viva novamente e quando finalmente tive coragem de fazer isso, a vida voltou a fluir. Voltei a compor e a cantar. Antes nem tinha vontade nem de cantar no chuveiro. Algo que sempre amei. Eu não podia continuar despediçando minha vida. Já havia perdido muito tempo, disse a filha, diz Zezé de Camargo ao jornalista Lucas Pazim da UOL. Ainda sobre o projeto e a vida pessoal, Vanessa afirmou que preza por ser sincera consigo. A verdade é valiosa. Sempre compartilhei minhas dores em todos os lugares e sempre fui julgada por isso. Se eu e o dado não estivermos mais juntos no futuro, tudo bem. O que importa é o presente e viver o hoje. Além disso, ela opta por viver o presente sem pensar tanto no futuro. Parei de me preocupar com o que está por vir. Estou feliz. Estamos bem. E isso é o que importa agora. Quanto ao futuro, quem sabe? Quero saber a sua opinião sobre isso. E se vocês gostam bastante da cantora, deixe no comentário uma nota de 0 a 10. Vamos para a última notícia que é triste. A veterana cantora Malaya Ohana, Jalil, morreu no hospital Chancelon Tukum, em Kulalampur, às 23h33 desta última terça-feira, de acordo com o portal de notícias Malayo. Ela tinha 68 anos e só agora soubemos da notícia. A morte foi confirmada pelo colega, artista Zureda, que revelou que ela morreu com a presença de sua família. Ohana estava internada no hospital desde 18 de abril para tratamento de uma perfuração intestinal. Também conhecida como Dara Abdul Jalil, Ohana é mais conhecida por seu desempenho impressionante na competição, Bitan RTM, de 1981, que ela venceu. Ela lançou quase 20 álbuns ao longo de sua carreira, que durou mais de 50 anos. Seu famoso hit, Naluri, Cinta, em 1995, disparou sua popularidade. Infelizmente, muito nova, perdemos a nossa talentosa atriz, cantora quer dizer, que com certeza vai fazer muita falta. Desejamos que Deus conforte o coração de todos e que ela possa descansar em paz. E se vocês chegaram até aqui no final do vídeo, mais uma vez eu peço que deixe um like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações todas, para vocês não perderem nenhum vídeo que a gente for postar aqui. Vocês fazendo isso, o YouTube entende que estão gostando bastante do nosso conteúdo. E se assim que Deus nos permitir, voltaremos com o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, uma semana que se inicie abençoada a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.